Jogamos o granado! Estrada, peguem as armas e os levem para o granado. Vai por muito bom! Perdemos a liderança! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tu vai correr, polícia! Vem lá! Online! Vem um vante nosso na área! Vem lá! Não! Não! Bande aliado no mar! Tome contigo! Remarque o ativo. Bande no aguardo! Bande inimigo na área. Atenção rápida ativada Bunch pronto para a mobilização Retimento ativo Entendido, bunch na Estatão Ataca a ela, aliado na AO Atenção rápida ativada Atenção rápida ativada Atenção rápida ativada Ataque de aéreos de precisão aliado a caminho. 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 Ataque de aéreos de precisão aliado a caminho.